Cada vez que escuto essa cordeira, me lembro os bailes lá do meu rincão. Que nós íamos tocar pro tio Chico, só de gaita de violão. O tio Chico ia pra sala, com a tia Elvira pela mão. E prendia um grito pro gaiteiro, Gaitero, me toca um bugio que eu quero riscar o salão. E a vez que eu pego a cordona, já me lembro os bailes lá de fora. Que nós íamos tocar pro tio Chico, e cantava até o romper da aurora. E a gente de ponto do lado, de bombacha, de bota e espora. Seu gaiteiro tocava um bugio, o tio Chico marcava na hora. E hoje é quando eu puxo a cordona, a moçada logo abre o bico. Puxa o fola e gaiteiro baixola, e me toca o bugio do tio Chico. O tio Chico era um índio largado, e morava nos fundos da grota. Sempre foi um homem respeitado, pra uma festa não tinha morota. Me dava toda a vizinhança, pra uma dança e conta medota. Seu gaiteiro tocava um bugio, o tio Chico marcava na bota. E hoje é quando eu pego a cordona, a moçada logo abre o bico. Puxa o fola e gaiteiro baixola, e me sapeca o bugio do tio Chico. Mas o tempo passou sem demora, e o rancho eu já fico vazio. O tio Chico partiu e foi embora, só se ouve o barulho do rio. E hoje é quando eu pego a cordona, chega até me dar um arrepio. Até parece que eu vejo o tio Chico, pela sala marcando o bugio. E hoje é quando eu puxo a cordona, a moçada logo abre o bico. Puxa o fola e gaiteiro baixola, e me toca o bugio do tio Chico. E hoje é quando eu pego a cordona, a moçada logo abre o bico. Puxa o fola e gaiteiro baixola, e me toca o bugio do tio Chico. Vamos mostrar como é que era o bugio marcado no tio Chico. Vamos lá, moçada! Olha o tio Chico na sala! Uiá! Ei, a cordona chorona! Toca mais um bugio aí pro tio Chico. Tô me esperando, gaiteiro, vai, paixola! Tô me esperando, gaiteiro, vai, paixola! Tô me esperando, gaiteiro, vai, paixola! Obrigado.